na área da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, determina a lavatura da atriz, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. 2º do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, no dia 2 de agosto, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.175, de 2023, e 6.889, de 2024. Da Procuradoria da República do Município de Sete Lagoas, publicado no Diário do Legislativo, dia 6 de junho de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.668, de 2023. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publicado no Diário do Legislativo, em 5 de agosto de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.546, de 2021. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, em 27 de junho de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.306, de 2023. Da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, no dia 2 de agosto de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.883, de 2023. 4.863, de 2023. E-mails recebidos pelo Fale com as Comissões. Da senhora Gessiele Iza Palhares Pires, encaminhando denúncia de abuso de autoridade em face do sargento da Polícia Militar. Do senhor Ronaldo Diniz Rezende, encaminhando crítica ao Estado, segundo o qual o Brasil é uma ditadura militar sangrenta. Do senhor Amaury Coelho, denunciando que a Polícia Militar de Cetubinha não relatou e omitiu alguns fatos do boletim de ocorrência no caso da morte de Marisete Guimarães Lopes. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Sobre projeto de lei de número 1663, de 2024, turno único, que institui a medalha Luiz Gama e de outras providências. Autor, deputado Betão, relatora, deputada Andréia. Passa ao relatório. Parecer de turno único do projeto de lei de número 1634, de 2023, de autoria do deputado Betão, que tem como objetivo instituir a medalha Luiz Gama, sendo distribuído pela Comissão de Constituição e Justiça e Trabalho, Previdência e Assistência Social e Direitos Humanos. A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Constituição e Justiça, concluiu pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade, na matéria da forma do substitutivo número 1 em sua maioria, em sua autoria. Com base nos argumentos do mérito, a se me expôs, considerando que a medalha que se pretende instituir visa, sobretudo, reconhecimento e homenagem àqueles que se destacaram em atividades de combate ao trabalho análogo à escravidão e ao tráfico de pessoas, entendemos que a proposição deve prosperar nessa casa. Nesse sentido, ressalta-se que tanto o projeto quanto os apontamentos e modificações apresentadas pelas comissões precedentes são pertinentes e oportunas. Não obstante, para garantir a listagem final da Graciado pela Medalha Respeito à Paridade de Gênero e Raça, já que as homenagens têm como inspiração a abolicionista Luiz Gama, apresentamos o substitutivo número 2, o qual incorpora o conteúdo do substitutivo e da emenda apresentada pelas comissões anteriores. Conclusão. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de número 1634, de 2023, em turno único, na forma de substitutivo número 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicado o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e a emenda número 1 da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Substitutivo número 2, se institui a medalha Luiz Gama, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica instituída a medalha Luiz Gama a ser concedida pelas pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado no combate ao trabalho análogo à escravidão ou tráfico de pessoas em Minas Gerais. A relação dos agraciados com a medalha será publicada no órgão oficial dos poderes do Estado e conterá a indicação dos serviços que justificam a homenagem. É vedada a concessão de medalha à pessoa condenada com trânsito e julgado para submeter o indivíduo à condição análoga de escravidão ou tráfico de pessoas. A medalha de que trata essa lei será concedida anualmente em 24 de agosto pelo governador do Estado garantindo-se a paridade de gênero e raça na listagem final de agraciados nos termos do regulamento. Essa lei entrevigou na publicação. Deputado André Jesus. Esse é o parecer. Em votação, em discussão. Encerra essa discussão. Em votação. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei de número 5.305, de 2018, primeiro turno, que institui a política de saúde integral da população negra no âmbito do sistema de justiça, sistema único de saúde, é justiça, no Estado. Autor, deputado doutor Jean Freire. Autor, relatora, deputada Andréia. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei de número 5.305, de 2018, da Comissão de Direitos Humanos. Autor, deputado doutor Jean Freire, que institui a política de saúde integral da população negra no âmbito do sistema único de saúde no Estado, que será implantada em consonância com a política nacional integral da população negra, conforme o dispositivo do artigo 1º do artigo 2º, a proposição específica do que entende por política de saúde integral da população negra, organizativa, transversalizada, caracterizada pela complementariedade, pela confluência e pelos reforços recíprocos de diferentes políticas de saúde, abrangendo um conjunto de estratégias que resgatam a visão integral do sujeito, considerando sua participação no processo de construção das respostas para suas necessidades, e apresentando fundamentos dos quais estejam incluídos várias fases do ciclo da vida e demandas de gênero. Ressalta-se, todavia, que já existe uma política nacional de saúde integral da população negra, um comitê técnico de saúde da população negra, delineado no âmbito do SUS, instituído por meio da portaria de consolidação do Ministério da Saúde. Esclarece, no entanto, que a política nacional, que se originou da portaria 992, de 2009, no que comete, no do comitê em que a sua finalidade está o acompanhamento e implementação dessa política, com vista a garantir equidade e atenção da saúde de negros e negras, e a colaboração para a pactuação de propostas de intervenção no foco da promoção de equidade racial em saúde em diversas instâncias do órgão do SUS. A Secretaria de Estado de Saúde lançou, em 19 de novembro de 2022, a política estadual de saúde integral da população negra e quilombola no âmbito do SUS e Minas Gerais por meio de deliberação. De um lado, estados normativos colaboram ao argumento do mérito acima, exagerado, porém, de outro lado, indica a necessidade de um alinhamento entre a política e se pretende instituir por meio de lei e o teor de todas elas. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto em primeiro turno no substitutivo número 1 e, a seguida, apresentado. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicadas as emendas 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1, instituir a política estadual de saúde integral da população negra no âmbito do Sistema Único de Saúde. Fica instituída a política estadual de saúde integral da população negra no âmbito do Sistema Único de Saúde. A política que trata essa lei será implantada em consonância com a política nacional. Para fins da política que trata essa lei, a população negra compreende também a população quilombola em contexto urbano e rural, povos e comunidades tradicionais de matriz africana e outros grupos ou coletivos de manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. São princípios da política que trata a universalidade do acesso ao serviço, integralidade do direito à saúde com a população negra em todos os níveis de atenção, abrangendo ações e serviços preventivos, curativos, considerando o contexto social, familiar, cultural do indivíduo e a especificidade de saúde, doenças e agravos da população negra. Intersetorialidade como prática de gestão com a articulação entre os serviços de saúde e diferentes setores para estabelecimento de espaço e construção de decisões e intervenções. Transversalidade como premissa organizativa equidade no desenvolvimento das ações de serviços de saúde, participação popular e controle social. São diretrizes da política de que trata essa lei. Otimização das ações de saúde destinadas à população negra. Fortalecimento da rede de atenção de saúde de acordo com a especificidade da população negra. Concepção e implementação de saúde. Ampliação e fortalecimento da participação dos movimentos sociais na defesa da saúde. incentiva a produção e conhecimento científico e tecnológico da saúde negra. Estimula a mudança na cultura institucional no âmbito da saúde. Enfrentamento ao racismo estrutural. Promoção de estudos para definição e monitoramento da forma integrada. Desenvolvimento do processo de informação, comunicação e educação. e redução da vulnerabilidade da saúde da população negra. A política que trata essa lei tem como objetivo geral. São objetivos específicos da política de que trata essa lei. Garantir e ampliar o acesso, garantir e ampliar o acesso à população negra do campo, ofertar ações de serviços de saúde, qualidade e equidade, identificar as necessidades da saúde da população negra. Promover a adequação da assistência à saúde aos indivíduos negros, com restrição de ir ou privar de liberdade. Aperfeiçoar a coleta e o processamento dos dados. Adequar as ações ofertadas pela população negra. Recorte de raça, cor e etnia. Incentivar a pesquisa e estudo na perspectiva interseccional. Fomentar a realização dos estudos. Promover ações de educação permanente. Promover ações concretas de redução dos índices de mortalidade. Incentivar estudos epidemiológicos. Asegurar o respeito à tradição e aos costumes da população negra. Promover prática de intercâmbio estudantil, em comunidades quilombolas. Garantir recurso do Estado na implementação da política instituída por lei. E gestão de ações de que trata essa política. Compreende a conjunção de esforço entre órgãos e entidades de administração pública, estadual, municipal, instância de controle social. E perspectiva da esfera... Da esfera de competência. Em discussão, o relatório, encerra a discussão. Em votação, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei de número 438, de 2019, primeiro turno, que dispõe sobre a reserva de vaga para negros nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo, empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, dos poderes legislativos, judiciários e do Estado. Autoras, deputada Beatriz Serqueira, André de Jesus, Leninha e deputado Betão. Na ausência do relator, deputado Betão, redistribui a relatoria para a deputada Bela Gonçalves. Pergunta à deputada, a sala está em condições de apresentar seu parecer. Sim, sim, deputada Andréia. Deputada, queria agradecer a redistribuição desse parecer e dizer que é uma honra compor essa Casa Legislativa com vocês, mulheres que estão construindo o Estatuto da Igualdade Racial, que estão transformando leis para efetivar as cotas raciais nos concursos públicos, que é o que esse projeto de lei trata. É de extrema importância, e eu fico honrada de ser relatora hoje aqui desse projeto. Vou passar, então, a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei, Lei 438, de 2019, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Andréia de Jesus e Leninha. O projeto de lei dispõe sobre a reserva de vagas para negros em concursos públicos, para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e dos poderes legislativo e judiciário do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública para receber parecer. E em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi a ela anexado o projeto de lei 690, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual, em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda primeira que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito nos termos do artigo 102, 5º, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto possui um substitutivo, que eu vou fazer a leitura dele, mas substitutivo 1. Dispõe sobre a reserva de vagas para as pessoas negras no provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades da economia mista controladas pelo Estado e dos poderes legislativo e judiciário do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam reservadas para as pessoas negras um mínimo de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Estado e dos poderes legislativo e judiciário do Estado. Parágrafo 1º. A reserva de vagas a que se refere o CAPUT ocorrerá sempre que o número de vagas oferecidas em concurso público para provimento dos casos previstos no CAPUT for igual ou superior a 3. Parágrafo 2º. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas, ele será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 ou diminuído para o número imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5. A reserva de vagas de que trata a lei constará expressamente nos editais dos concursos públicos que deverão especificar o total de vagas correspondente à reserva para cada cargo ou emprego público. Será garantida a equidade de gênero para a composição das vagas reservadas a que se refere essa lei. Artigo 2º. Poderão ocorrer as vagas reservadas para pessoas negras, as pessoas que se autodeclararem pretas ou pardas, no âmbito da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor e raça utilizado pelo IBGE. As pessoas que se autodeclararem pretas ou pardas indicarão em campo específico no momento da inscrição se pretendem concorrer pelo sistema de reserva de vagas. Até o final do período da inscrição do concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas. Artigo 3º. A autodeclaração do candidato que se refere ao artigo 2º goza da presunção relativa da veracidade. Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração será confirmada mediante procedimento de hetero-identificação, realizado por comissão criada para esse fim. A presunção relativa da veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em casos de dúvida razoável a respeito do seu fenotipo, motivada pelo parecer da comissão prevista no artigo 1º. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Artigo 4º. Os editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos a que se refere o artigo 1º explicitarão as providências a serem adotadas para a realização do procedimento de hetero-identificação. Artigo 5º. Os candidatos negros concorrerão com o comitante às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a classificação no concurso. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não serão computados para efeito de preendimento das vagas reservadas. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados observada a ordem de classificação. Havendo empate na classificação das vagas reservadas de que se trata essa lei, serão aplicadas para o desempate os critérios previstos no edital de certame para as vagas destinadas à ampla concorrência. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que considerem a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e candidatos negros. Artigo 7º. Essa lei não se aplicará aos concursos cujos editais já tiverem sido publicados antes de sua entrada em vigor. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de comissões. Então, face ao exposto e também ao substitutivo, que eu procedi à leitura, opinamos pela aprovação do projeto de lei 438 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo primeiro a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo primeiro, fica prejudicada a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Bela Gonçalves, relatora, Sala de Comissões, 28 de agosto de 2024. Esse é o meu relatório. É eu mesmo. Em discussão, parecer... Rapidamente, Andréia. A palavra é a deputada Bela Gonçalves. Só para benizar esse concurso, que é um... acho que... essa reserva de vagas que eu acho que qualifica a lei federal que dispõe sobre esse ponto e dizer que é muito diferente de um projeto de lei que foi apresentada a essa comissão na reunião passada, que era um projeto de lei para impedir pessoas trans de concorrerem em concursos públicos. Uma loucura. Naquela altura, eu até falava, olha, o que nós temos que estar discutindo são reservas de vagas também para pessoas LGBTs. E sugere, na época, até uma emenda. Mas a gente sabe que, se a gente emendar esse projeto, a gente mela ele. Então, a gente depois pode construir um outro projeto em conjunto para pensar essa reserva de vagas de pessoas LGBTs, porque a gente, de fato, precisa combater as desproporções do racismo estrutural, da LGBTfobia estrutural, do machismo estrutural, a partir de iniciativas legislativas louváveis como essa. Então, é isso. Obrigada, deputada Bela. Continua a discussão. Esse projeto é de 2019. Nossa, assim, quando a gente chegou na casa e, agora, com a presença de mais deputadas negras, mais gente do nosso campo, a gente conseguiu avançar, inclusive com o apoio do Dr. Jean, Cristiana, da CCJ, a gente conseguiu fazer com que o projeto fosse desarquivado e a gente conseguisse caminhar com ele aqui, que estava lá parado, não é, Bia? Estava parado. Estava parado. E, de fato, a gente pode contribuir com emendas no segundo, assim que ele for para o plenário, é a prova em primeiro turno, segundo turno, mas é uma entrega importante. Inclusive, essa casa fez concurso público, infelizmente, com a gente aqui, a gente não conseguiu garantir as cotas, porque não tinha lei estadual autorizativa. Então, isso impacta diretamente nos próximos concursos, e acho que a maior tarefa agora é exemplificar para que os municípios também façam, porque os municípios também estão abrindo concurso público sem observar as cotas, por dizer que a lei federal só cabe para o órgão federal. Então, a gente, quem sabe, consiga agora orientar também os municípios, os prefeitos, os vereadores, que vão assumir agora, em 2025, que também assumam esse compromisso de ter uma lei autorizativa a nível municipal. Continua a discussão? Encerrada a discussão, em votação, como as deputadas que votam permaneçam como se encontra, aprovado o parecer dessa comissão. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 7.581, turno único, requer que seja encaminhada ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em Belo Horizonte, pedir de providências para que sejam atendidas as demandas dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrida em novembro de 2015, tendo em vista a proposta apresentada pela empresa mineradora, visando a compensação dos prejuízos da ordem, deputado Leleco Pimentel. Requerimento nº 7.582, de 2024, turno único, requer que seja encaminhada ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em Belo Horizonte, pedir de providências para que seja criado um grupo de trabalho com participação e representantes do Ministério Público Federal, pescadores e pescadoras de Minas Gerais, com a finalidade de recepcionar, investigar, analisar e pesquisar e criar procedimentos de deliberar sobre a inclusão de pescadores e pescadoras que ainda não foram reconhecidos como atingidos no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Autor, deputado Leleco Pimentel. Requerimento nº 7.588, de 2024, turno único, requer que seja encaminhado... Isso podia ser lido, votado em bloco? A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir de providências para que o Estado e a Fundação renova, financeir cursos universitários e técnicos para os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e fomente e apoie a criação de uma cooperativa e piscicultura, fruticultura, para garantir a sustentabilidade das famílias. Deputado Leleco. Requerimento nº 7.589, de 2024, turno único, seja encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em Belo Horizonte, pedir de providências para que seja garantido o processo de repactuação e centralidade no protagonismo das pessoas e populações atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento nº 7.798, de 2024, turno único, que seja encaminhado à Companhia de Urbanização e Habitação, em Belo Horizonte, pedindo providências para que acompanhe o processo de remoção dos moradores afetados pela expansão do transporte metropolitano, em especial a linha 2, com a finalidade de averiguar direitos fundiários adquiridos e a garantia de reassentamento para evitar desabrigamento, comissão de assuntos municipais e regionalização. Requerimento nº 7.801, de 2024, turno único, requer que seja encaminhado à Procuradoria Federal dos Direitos Humanos, do cidadão, em Brasília, pedir de providências para que acompanhe o processo de reassentamento das famílias da faixa de domínio federais, em virtude de obras e ampliação do metrô de Belo Horizonte, em razão de denúncias de violação de direitos humanos e moradores em decorrência desse processo. autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Requerimento de nº 7.804, de 2024, turno único, requer que seja encaminhado ao presidente da concessionária de metrô de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a alternativa de moradia oferecida às famílias afetadas pelas remoções e expansão do transporte coletivo sobre trilhos na região metropolitana. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Requerimento de nº 7.805, de 2024, turno único, requer que seja encaminhado ao presidente do metrô de BH, pedido de informações sobre o plano de remoção e medidas adotadas para evitar a remoção forçada e as medidas de reassentamento e compensação às famílias afetadas pelo projeto de expansão da linha 2 do transporte metropolitano do transporte metroviário da região metropolitana. Em votação, os requerimentos as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovados. Passa-se a segunda fase... Terceira. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passo à presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Obrigada, presidenta. Requerimento de comissão 10.000. Requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte pedido de informações sobre as ações realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte na Vila Carrapato, ocupação localizada no bairro Santa Lúcia. Nesse sentido, solicita-se uma série de informações. Deputada Andréa de Jesus. Requerimento de comissão 10.001. Que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais pedido de informações acerca do protocolo de atendimento e medidas de acompanhamento de detentos com problemas de saúde no complexo penitenciário Dr. Pio Canedo, localizado em Pará de Minas. Nesse sentido, se solicitam uma série de informações. Autoria, deputada Andréa de Jesus. Requerimento de comissão 10.036. Que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do conflito fundiário no terreno onde se localiza o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, considerando a luta pelo direito à cidade, acesso à cultura, bem como direito à propriedade. Requerimento de comissão 10.037. que seja realizada a visita técnica ao Grêmio Recreativo da Escola de Samba Cidade Jardim para averigar as possíveis ameaças aos direitos humanos, tendo em vista a existência de conflito fundiário no território. Requerimento 10.219. Que seja formulado o voto de congratulações com Augusto Henrique da Silva pela relevante contribuição na valorização e preservação cultural e tradicional do Congado nos municípios do Rio Paracicaba. Requerimento para que seja formulado o voto de congratulações com Ana Patrícia Ramos nascida em Espinosa, campeã mundial pan-americana e brasileira pelas inigualáveis conquistas no vôleibol de praia. Requerimento 10.316. Audiência pública para o direito à cidade e a permissão de uso dos terrenos da União para a implantação de hortas comunitárias mantidas por família de baixa renda, bem como a importância do projeto de lei federal 2.100 de autoria do deputado federal Luiz Couto. Requerimento de comissão 10.317. Que seja encaminhado ao secretário de Estado e Justiça e Segurança Pública a pedido de informações sobre a composição de equipe médica de todas as unidades prisionais do Estado. Se nas unidades prisionais existe o cargo ocupado de profissional de medicina e psicologia e qual o tempo de espera para uma pessoa privada de liberdade ter acesso ao tratamento médico. Requerimento 10.319 de 2024 que seja encaminhado ao secretário de Estado e Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre ações educativas, comunicação e atenção à saúde que foram realizadas de 2019 a 2024 nas unidades prisionais do Estado de Minas. Quais ofertas de tratamento foram garantidas às pessoas privadas de liberdade e dados quantitativos referentes à adesão das pessoas em privação de liberdade ao tratamento do tabagismo ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Requerimento de comissão 10.327 que seja realizada audiência pública para debater o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal no município de Patos de Minas que tem por finalidade promover o direito à moradia de famílias residentes em áreas urbanas e rurais. Requerimento 10.415 pedido de providências para que a procuradoria competente atue no processo que tramita no Tribunal Regional Federal da Sexta Região visando a adoção de medidas cabíveis no sentido de minorar os impactos negativos decorrentes da decisão de reintegração de posse em desfazor da comunidade indígena Xucuru-Kariri Wacanã no município de Caldas bem como atuar na proteção de direitos da comunidade indígena envolvida. 10.416 que seja encaminhada ao Ministério dos Povos Indígenas e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas pedido de providências para que atuem no processo de reintegração em desfavor da comunidade indígena Xucuru-Kariri de Caldas. Requerimento de comissão 10.417 que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a pedido de providências para adoção de medidas cabíveis que possam minorar os impactos negativos da decisão de reintegração de posse em desfavor da comunidade indígena Xucuru-Kariri no município de Caldas. 10.418 pedido de providências para a realização de um mutirão de registro administrativo de nascimento bem como adoção de medidas cabíveis para a construção de imunidade funcional da FUNAI no território indígena Tupinambá de Uberlândia. 10.419 pedido de providências para que a comissão de conflitos fundiários da Justiça Federal atue no processo para tratar do conflito fundiário de natureza coletiva que envolve a comunidade indígena Xucuru-Kariri de Caldas. 10.420 que seja realizada a audiência pública para debater a importância da atuação dos conselheiros tutelares na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes e denúncias de ameaças sofridas por conselheiros no exercício de sua função. Requerimento de comissão 10.442 pedido de providências às 853 câmeras municipais de Minas para fiscalizar a execução dos recursos orçamentários destinados para as políticas públicas para as juventudes nos municípios. Pedido de informação às 853 prefeituras municipais de Minas Gerais acerca do orçamento municipal voltado para as políticas públicas para as juventudes 10.444 que seja encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para acompanhar no âmbito do direito à participação social das juventudes o processo seletivo para a composição do Conselho Estadual de Juventude. Requerimento 10.445 que seja encaminhado às CEDES e pedido de informações acerca do quantitativo do orçamento do Estado que foi destinado e executado para políticas públicas para as juventudes especificando-se ações e projetos realizados nos últimos quatro anos. 10.478 que seja encaminhado à diretora do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Norte de Minas pedido de informações para que seja informado como está sendo feita a implementação do processo para a realização da consulta livre e prévia informada considerando a Convenção 69 da OIT que trata da importância de se realizar uma consulta dessa natureza sempre que o poder público for desenvolver alguma ação ou política que afete os povos tradicionais. Requerimento de comissão 10.479 de 2024 que seja encaminhado ao ministro do Estado do Ministério de Educação e Secretaria de Educação Continuada Alfabetização de Jovens e Adultos pedido de informações sobre como está sendo feita a implementação do projeto de realização da consulta livre e prévia informada das comunidades tradicionais. Requerimento de comissão 10.480 de 2024 que seja encaminhada à diretora do Instituto Federal de Educação pedido de informações acerca do campus do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas no Vale do Jequitinhonha o campus Quilombo. Requerimento de comissão 10.481 pedido de informações acerca do campus do Instituto Federal de Educação em Minas Novas no Vale do Jequitinhonha o campus Quilombo. Requerimento de comissão 10.482 que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais pedido de providências para apurar as denúncias que relatam fatos ocorridos nos períodos de 1 do 8 a 20 do 8 no presídio Antônio Dutra Ladeira. localizado no município de Neves relatos apontam abuso de autoridade por parte de agentes penais fornecimento de alimentação imprópria para consumo recolhimento indevido de kits prática de tortura e maus tratos pede-se urgência na apuração autoria deputada Andréa de Jesus os requerimentos passados devolvo a presidência em votação os requerimentos deputados favoráveis permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência deputada Andréa de Jesus Requerimentos da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social CEDES e a Secretaria de Cultura e Turismo SECUT a Diretoria Estadual de Políticas da Diversidade pedir de providências para que seja constituído um programa de fomento e cultura e empregabilidade ao público LGBTQI APN a mais no qual consta inclusive o edital para planejamento e execução da parada do Orgulho LGBT nos municípios do Estado requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Frutal pedido de providências para garantir a parada LGBTQI a mais em Frutal requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Prefeitura de Montes Claros pedir de providências para garantir a parada do Orgulho LGBTQI APN a mais seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Uberlândia pedir de providências para garantir a parada do Orgulho LGBTQI PN a mais seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedir de providências para garantir a parada do Orgulho LGBT requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedir de providências para garantir a parada do Orgulho LGBT seja encaminhada à Prefeitura Municipal de São João Del Rey pedir de providências para garantir a parada do Orgulho LGBT seja encaminhada da Prefeitura Municipal de Tioflotone, pedir de providência para garantir a parada do orgulho LGBT. Seja encaminhada, seja realizada, requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja realizada visita à penitenciária Jazon, albergaria, no município de Joaquim de Bicas, para verificar as condições de encarceramento da população LGBTQIA+, LGBT, QI, APN+, seja Bela Gonçalves, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Passos, pedir de providência para garantir a parada do orgulho LGBT. Seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Esmeralda, pedir de providência para garantir a parada do orgulho LGBT. Seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Nes, pedir de providências para evitar esforços, inclusive financeiros, para garantir a parada do orgulho LGBT. Seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Diamantina, pedir de providência para garantir a parada do orgulho LGBT. Requerimentos ainda da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, à Secretaria Municipal de Saúde, pedir de providências para, diante da inadequação do imóvel, trazendo prejuízos ao atendimento, recomenda a mudança imediata da dependência do CAPS I, São João de Bicas, para garantir o atendimento de qualidade ao usuário da saúde mental. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Prefeitura São Joaquim de Bicas, informações atualizadas sobre as condições de funcionamento do serviço de saúde pública atendido com envio de devidos relatórios detalhados sobre as atividades realizadas no equipamento profissional adequado, necessários e previsão de mudança para o atendimento da qualidade dos usuários e profissionais. Deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Secretaria de Saúde São Joaquim de Bicas, pedir de informações atualizadas sobre as condições de funcionamento do serviço público atendido com envio de devidos relatórios detalhados sobre a atividade realizada e adequação necessária aos usuários e profissionais. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao Ministério Público, à Advocacia Geral do Estado, à Defensoria Pública e à Companhia de Saneamento, à Prefeitura de Brumadinho e ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, ao Comitê da Bacia do Rio das Velhas e ao Comitê da Bacia do Rio Paralpeba, pedir de providências para efetivarem a revisão do sexto aditivo do termo de compromisso de água, especificamente no que tange o abastecimento hídrico da comunidade Tejuco, em Brumadinho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Vale e pedir de providências para adotar, em cumprimento da determinação judicial, medidas necessárias para abster-se de implementar ou cessar qualquer forma de monitoramento de câmara dentro dos territórios quilombola da família Sanhudo, localizada em Brumadinho. cesse qualquer medida de restringir o controle e o acesso de água da comunidade, garantir o abastecimento emergencial de água, revitalizar os evatórios danificados, efetivar a troca da sede do abastecimento, da rede de abastecimento, garantir a realização, no caso de eventual alteração do atual modelo de abastecimento de água, consulta livre, prévia e formada. Seja encaminhada, deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pedir de providências para oficiar, no âmbito de sua competência, em observação às atribuições institucionais, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de Brumadinho, solicitando que o INCRA, solicitando-lhes, seja o INCRA informado, a providência consultada acerca de qualquer etapa do licenciamento das atividades minerárias no território da comunidade quilombola Sanhudo, localizado na comunidade Tejuco. Deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de providências para oficiar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, solicitando a esse órgão, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa, que se manifesta no sentido de realizar a elaboração do estudo de componente quilombola, o projeto básico ambiental quilombola, o relatório de execução e consulta referente ao quilombo Família Sanhudo, localizado na comunidade Tejuco, em Brumadinho. Que seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, pedir de providências para proceder no âmbito de suas competências. que seja encaminhada à Secretaria de Órgão para conhecimento, o link com o inteiro teor da 19ª reunião extraordinária da comissão, realizada com a finalidade de debater questões territoriais e acesso a direitos a garantias, bem como discutir a estratégia de direitos de samaguarda da família Sanhudo, na comunidade Tejuco, em Brumadinho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Diretoria-Geral de Agência Nacional de Mineração e ao Ministério Público de Energia pedir de informação sobre os quais procedimentos adotados no âmbito de suas atribuições de cada órgão, visando garantir a realização da consulta prévia e livre informada aos povos e comunidades tradicionais no processo de concessão dos direitos minerários em observância aos direitos da Convenção 169. Seja encaminhada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a pedir de providências para evitar esforços necessários para regularização fundiária do território quilombola Sanhudo, comunidade certificada pela Fundação Palmares. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, à Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM, à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Brumadinho, pedir de providências para que absteiam de conceder novas licenças e autorizar a instalação de qualquer empreendimento ou ampliação de empreendimento existente que impacta no território da família Sanhudo e toda a comunidade de Tijuco, em Brumadinho. Seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao Centro de Apoio Operacional e do Bem Ambiente, à Defensoria Pública, à Procuradoria da República de Minas, a Advocacia-Geral do Estado, à Prefeitura Municipal de Brumadinho, à Vale S.A., notas taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária dessa comissão, ter como finalidade debater questões territoriais, acesso a direitos e garantias e a salvaguarda do Quilombo Família Sanhudo, Comunidade Tijuco, no município de Brumadinho. Sobre a mesa, requerimentos. A deputada Lohana seja encaminhada ao chefe de polícia civil do Estado de Minas Gerais, ao diretor da Unidade de Atendimento Integrado. Em Belo Horizonte, pedir informações detalhadas sobre a diferença de procedimentos adotados para a confecção de registro geral infantil no caso de crianças e filhos de casais homoafetivos em relação ao procedimento de crianças e filhos de casais heterossexuais. É requerimento do deputado Betão que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Governo, pedir informações sobre a quantidade de viatura para atendimento externo, especialmente no caso de emergência da Unidade Prisional de Três Corações, requer também que seja informado se essas viaturas são suficientes para a locomoção dos detentos e se há um planejamento para a aquisição de novos veículos. Requerimento do deputado Betão que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, a SEGOV, pedir de providências para que seja garantido o acesso à água em condições dignas e adequadas e aos apenados da penitenciária de Três Corações. Requerimento do deputado Betão que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça, à Secretaria de Estado de Governo, pedir de informação sobre o motivo de fechamento da cozinha das unidades prisionais do Estado. Requer também que sejam apresentados estudos econômicos sobre os impactos e a viabilidade da reabertura dessas cozinhas. Requerimento do deputado Betão que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Tribunal de Justiça, pedir de providências para que seja nomeado um promotor natural, titular, atuante, para a vara do Tribunal de Júri da comarca de Juiz de Fora. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança pedir de providências para que seja realizado um exame criminológico previsto no parágrafo 1º do artigo 112 da Lei nº 10.202. Mas aonde? Não fala com a unidade. Requerimento da deputada Lohana, deputada Bela Gonçalves, seja realizada a visita no Ambulatório Trans, Anique Lima, no Hospital Eduardo Menezes, no município de Belo Horizonte. Requerimento do deputado Dr. Jean, deputada Beatriz, deputada Lohana, deputada Macaé, seja realizada a audiência pública no município do Serro para debater a situação do conflito minerário em frente ao município. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto de congratulações com a deputada estadual Leninha pela iniciativa do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Ascial, importante instrumento que visa garantir a população negra e indígena nos povos comunitários tradicionais, a efetivação da igualdade e oportunidade em defesa dos direitos individuais, coletivos difusos e combate à discriminação. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto de congratulações à deputada estadual Ana Paula Siqueira, pela iniciativa do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Racial. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto de congratulações à deputada estadual Macaé, levar isso pela iniciativa do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Racial. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto de congratulações à deputada Andréa de Jesus, pela iniciativa do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Racial. que seja realizada a audiência pública de convidados para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações à deputada Andréa, 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 Ana Paula, Macaé e Leninha. Requerimentos da deputada Beatriz Serqueira. Em votação dos requerimentos, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa a presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidenta. Requerimento de comissão 10.218, de autoria das deputadas Bela Gonçalves e Andréa de Jesus e do deputado Aleco Pimentel, seja realizada a audiência pública para debater os impactos das obras do Rodoanel Metropolitano às comunidades atingidas que não tiveram acesso às informações em relação ao traçado do Rodoanel, como serão as indenizações e o processo de cadastro socioeconômico e selagem dos imóveis. O requerimento está em votação. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Devolvo à presidência dos trabalhos à deputada Andréa de Jesus. Indago, as deputadas. Tem alguma matéria para ser colocada? beijo, obrigada. Andréa, vou só, antes de encerrar... Então, deputada Andréa, eu queria destacar aqui que teve mais cedo com a gente Jô Moraes, militante feminista, que vem acompanhando e lutando por justiça para o caso da Brenda Rique Cândido, assassinada por Cláudio Gonçalves, há dois anos, queimada e despejada no anel rodoviário. Esse caso, Andréa, nos lembra também um caso recente de feminicídio que aconteceu quando uma mulher foi assassinada a facadas, ali na Avenida Antônio Carlos. e mostra a presença dos casos de feminicídio em Belo Horizonte no período recente. Eu temo, inclusive, que o nosso Estado esteja assistindo uma crescente nos casos de feminicídio, algo extremamente preocupante, porque todos os dias estão nos chegando notícias novas. Enquanto isso, nós estamos em uma lentidão gigantesca do governo do Estado de Minas Gerais de preparar a prevenção da violência que as mulheres sofrem. E ações tímidas também dos municípios. Eu tenho debatido muito com a Secretaria de Segurança Pública de Belo Horizonte a importância do protagonismo da guarda na realização da Patrulha Maria da Penha. Mandei, inclusive, emendas parlamentares para a reforma do estabelecimento da guarda que não foram até agora implementadas. É preciso que ampliemos as guardas e proteção às mulheres para que crimes como esse sejam evitados, mas que também a justiça seja feita. Então, não podia deixar de destacar que a justiça hoje foi feita para o caso da Brenda e que isso nos move a seguir lutando. Obrigada. Obrigada, deputada Bela. Aproveito a ocasião para dizer que a Comissão de Direitos Humanos, em conjunto com a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, vamos fazer uma audiência conjunta no dia 4 de setembro, requerimento também de V. Exª, para discutir, para receber aqui o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que fará um apanhado aqui em Minas Gerais dos casos de violência, violência de gênero, violência política de gênero e casos de assédio moral, assédio sexual às mulheres. Então, vamos ouvir servidoras, inclusive, da área de segurança pública, mulheres que estão em cargos eletivos e as mulheres que estão na disputa eleitoral e que passam também por situações de violência, que, às vezes, levam a impedir elas de participar de processos eleitorais tão importantes para a democracia. Então, está marcado para o dia 9 de setembro, vai ser importante que o Ministério... 4 de nove, é 4 do nove, aqui nessa comissão, nós vamos ouvir as mulheres. E é importante que o Ministério de Direitos Humanos vai monitorar e acompanhar os casos de Minas Gerais, que têm crescido muito. Também queria deixar registrado, nós recebemos, nós aprovamos três pareceres importantes ligados à pauta racial, mas a Comissão de Direitos Humanos, ela é muito provocada por situações de violência praticadas por agentes de segurança pública. Esses dezenas de requerimentos que nós aprovamos hoje, muitos deles são denúncias que nos chegam, cerca de quase 400 denúncias por mês, e isso tem nos preocupado, mas também temos tido respostas positivas. Então, a Guarda Municipal de Belo Horizonte, ela respondeu positivamente a um vídeo que estava, inclusive, nas redes sociais, de abordagem da Guarda Municipal a territórios extremamente vulneráveis em Belo Horizonte. Deputada Bela, eu sei que você tem feito uma... andado bastante na capital, e essa situação da Guarda Municipal de adentrar territórios, favelas, ocupações, e humilhar as pessoas, bater em público, foi gravado, as imagens circulavam na rede, mas também chegou na Comissão de Direitos Humanos, e a Secretaria de Segurança de Belo Horizonte informou que esses guardas foram afastados, respondem processo, e que podem, sim, ser expulsos da Guarda, porque fizeram, praticaram tortura a céu aberto, mesmo sendo filmados, com torturas físicas e psicológicas a jovens negros numa região, numa favela de Belo Horizonte, numa região já extremamente vulnerável. É importante dizer que todos os casos nós denunciamos, todos eles nós pedimos procedimento administrativo, mas nós também não deixamos de informar o Ministério Público que deve apurar, tortura é crime, e não tem que ser tratado só no âmbito administrativo. E, para concluir, nós temos também provocado às prefeituras para que garantam o que está escrito na Constituição, que é a isenção tributária para as casas de matriz africana, tal como é aplicado em outros templos religiosos, de não tributação, é não pagar IPTU. Infelizmente, as prefeituras, nós já oficiamos centenas de prefeituras, e uma única prefeitura não respondeu, é a prefeitura de Capelinha, eu queria registrar aqui, uma cidade pequena, mas respondeu positivamente, dizendo que os terreiros, as casas de matriz africana dessa cidade, já têm isenção. É um exemplo para que outras prefeituras, como a prefeitura de Belo Horizonte, uma prefeitura grande, assumam esses compromissos de garantir o que está na Constituição, porque isso é discriminação, é intolerância, e é racismo religioso. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares aqui, Beatriz, Bela Gonçalves, e convoca os...